Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal CityGames. Player, hoje eu vou trazer para você muitas dicas, segredos e truques e eu tenho certeza que a maioria deles você deixou passar batido e eu tenho certeza que ele vai mudar a forma de como você vai utilizar o Playstation 4 e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante nas gameplays. Antes da gente continuar, developer, queria agradecer a todos que vêm se inscrevendo no canal e vêm interagindo com a gente e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, ative o sininho e interaja aí com a gente dando sugestões dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá! Player, imagina o seguinte, você liga o seu Playstation 4 e você quer assistir uma série do Netflix, você quer ver aquele filme, você quer relaxar. Você não quer ser incomodado por ninguém, né? Mandando invite para gameplay, mandando mensagem ou convidando você para algum bate-papo. Você sabia que é possível você já iniciar, antes de você entrar no seu perfil, você já iniciar offline para que ninguém veja que você está ali disponível? E é muito simples, em cima do seu usuário aqui, você simplesmente aperta opções e fazer login com status offline, beleza? Aqui é a primeira opção. Automaticamente você vai se logar offline e ninguém vai saber que você está com o videogame ligado, que você está online e ninguém vai te convidar para nada. E na hora que você acabar de ver sua série, acabar de ver seu filme, o que que você faz? Putz, agora como que eu vou fazer para voltar ao status online? É simples player, você vem aqui no seu perfil, simplesmente, que ele está, inclusive com o x vermelho ali, e você coloca definir status online. Feito isso, acabou. Você e todo mundo já vai poder te enxergar online, vai poder começar a mandar os invites, as gameplays, as pares e todo o resto. Bacana, né? Essa próxima dica, player, é bem simples. Você sabia que o Playstation tem quase que uma função parecida com a função do computador chamada Alt Tab, que é você navegar entre janelas de forma rápida? aqui, funciona da seguinte forma, o botão PS do Playstation 4, ele serve como Alt Tab, quando você está navegando por mais de duas janelas, né? Ou um jogo e um aplicativo. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Eu busquei, eu quero buscar combos de Street Fighter V na internet. Eu abri o nome do meu navegador e eu consigo simplesmente dar dois toques e alternar entre as janelas, player. Olha que bacana. Então, essa função é muito importante para você pegar dicas, né? Tanto de gameplay, como qualquer outro tipo de coisa, ou alguma notícia que você está vendo em tempo real ali, para acompanhar e você não perder a jogatina. Bem bacana, né? Então, faça o teste aí e depois você comenta. Bem bacana essa dica aqui, ó. Player, acredito que você já percebeu que quando você coloca o seu controle do Playstation 4 para carregar, ele indica uma luz laranja, né? Ali é na parte de trás do controle. Essa cor, ela fica pulsando. Isso, eu acredito que isso você também já deve ter percebido. Mas você sabia que conforme essa pulsação, ela vai diminuindo de intensidade, quer dizer que o seu controle está praticamente carregado, né? Quando ela fica mais lenta, né? A pulsação. Isso quer dizer que o seu controle está carregado. Outra dica aí que acredito que você não sabia. Então, quando você vê que o seu controle já está ali praticamente com a pulsação bem mais lenta, já pode tirar ele do carregamento e voltar a jogar. Beleza? Player, essa outra dica é para a gente que gosta, né, de platinar um jogo. Só que todo jogo ele tem aquele troféu escondido. Mas sabia que é possível você saber o que você precisa fazer para esse troféu? É simples. Quando você estiver aqui no troféu escondido, você acessa o troféu escondido e você aperta o quadrado para exibir informações ocultas. E aí vai apresentar todo o grau, enfim, a raridade dele e ali embaixo vai aparecer. Elimine cada posto da cidade, no caso, cada posto aqui da Sable, que no caso aqui é do Homem-Aranha. Então, isso é muito prático e acredito que você também não sabia. É só entrar no troféu, apertar quadrado e a informação está ali. Olha aí, mais uma dica. Seguindo aqui, em troféus, Player, tem outra dica bacana que é... Putz, agora eu sei o que eu preciso fazer, né? Tem a informação ali de você exibir informações ocultas. Eu já sei o que fazer. Mas outra dica bacana mesmo de Player é o quê? Quando você exibe as informações, tem a opção de você pesquisar isso na internet. É só você apertar o botão Opções e quando você está ali exibindo informações ocultas, ele já vai aparecer a opção de você pesquisar na internet, né? De como que você realiza essa conquista e não só essa, mas muitas outras. E seguindo aquela dica que eu já passei para vocês aqui, aquele truque, você apertando duas vezes o PS, você consegue alternar entre a tela aqui de dicas e também do jogo. Fala aí, tá ficando fácil, hein? Uma das coisas mais chatas que existem é você ter que ficar digitando, catando milho aqui para mandar uma mensagem para algum amigo seu, hein? Enfim, alguma coisa, principalmente quando a mensagem for longa. O controle do PlayStation 4 tem um recurso, que é um recurso muito bacana, que quando você apertar R3, que é esse botão aqui, ele vai apresentar uma mensagem para você, que ele vai utilizar, ele vai ativar o recurso de giroscópio para facilitar a digitação do texto. Então, o que acontece? Olha que bacana, né? Ele vai ficar muito mais fácil de você digitar apenas mexendo o controle, player. Isso aqui ajuda demais e eu sempre... Esse é um dos recursos que eu sempre uso. Então, se você não sabia disso, comece a utilizar, que depois que você pega a prática, sem dúvida alguma, você não vai mais mandar mensagem de outra forma, beleza? Beleza? Segue a dica aí. Outra dica, player, para você encaminhar mensagens mais rápidas, é você conseguir fazer isso pelo próprio celular, utilizando o aplicativo de segunda tela do PlayStation 4, tá? Então, aqui, como é que vai funcionar? Você vem em configurações e você vem aqui em configurações de conexão do app para dispositivos móveis e depois que você instalar o aplicativo, né? Na sua tela, você só vem aqui em adicionar e quando você abrir o aplicativo com a sua conta, já vai mostrar esse código, um campo para você colocar esse código aqui e você já conseguir enviar as suas mensagens. Beleza? Muito bacana. Player, todo mundo tem aquele amigo teu mais chegado, né? Ou aquele teu amigo que é freguês, seu no FIFA, ou aquele que no Call of Duty ou no BF, ou nos Battlefields da vida, você sempre carrega ele, né? Ele é teu famoso mochila. Sabia que você consegue criar uma regra para que o PlayStation te notifique sempre quando esse amigo seu está online, né? Para você encher o saco dele e chamá-lo para uma jogatina? Cara, isso é super simples. Você vem aqui em todos os amigos, aperta o triângulo, o botão triângulo e aqui vai aparecer a lista de todos os seus amigos e você consegue selecionar quais amigos que você quer receber essa notificação de quando ele está online, né? De quando ele entra online, você vai receber uma notificação na tela. Isso é muito bacana e vai te ajudar, né? A sempre manter os seus amigos aí, né? Mais próximos. Beleza? Essa outra dica é fantástica. Player, essa é uma das principais dicas aí com relação ao PlayStation e realmente quase ninguém sabe. Todo equipamento, né? Todo equipamento, inclusive o PlayStation, conforme você vai utilizando ele com o tempo, instalando jogos, desinstalando aplicativos e desinstalando, ele acaba ficando mais lento com o tempo, né? Depois de atualizações, esse tipo de coisa. Então é normal que o sistema comece a travar, comece a ficar um pouco mais lento, mas existe uma forma de você meio que recriar o banco de dados do aparelho, do PlayStation 4 e fazer com que ele volte a ser como ele era praticamente de fábrica. Isso sem alterar e sem você perder nenhum dado, nenhum save, desinstalar nenhum jogo. É uma forma bem simples, tá? Para isso, você vai precisar de um cabo USB para conectar o seu controle diretamente no PlayStation 4. Mas antes, você precisa desligar o seu PlayStation 4 completamente. Não pode deixar em modo de energia, economia de energia, você tem que desligar ele completamente. Depois que você desligou ele completamente, você vai ligar, você vai ligar ele de uma forma diferente. Você vai segurar o botão no dedo de Power e quando ele dá o segundo beep e aparecer o menu, que é o menu de segurança, você solta o botão de Power, conecta o seu controle e escolhe a opção 5, que é recriar banco de dados. Eu fiz um vídeo, tá? Na parte superior direita, o card, e vocês conseguem entender nesse vídeo, eu explico um pouco melhor por que isso acontece, tá? Mas fazendo isso, sem dúvida alguma, você já vai sentir uma melhora muito significativa na velocidade do sistema operacional do PlayStation 4. Beleza? Essa dica é dica top. Player, outro recurso muito bacana que existe no PlayStation 4 é o SharePlay. Já ouviu falar? O SharePlay funciona assim, você consegue compartilhar. Imagina que eu estou jogando FIFA com um amigo meu que não tem FIFA. Eu consigo compartilhar o controle para ele também jogar FIFA a partir de uma party. Como que funciona? Depois que você entra em Share, você aperta o botão Share, vai aparecer essa opção aqui, ó. Iniciar SharePlay. Quando você inicia SharePlay, você precisa convidar o teu amigo para uma party. Eu não tenho nenhum amigo online aqui que podia fazer isso comigo, mas depois que você convida ele para uma party, o que vai acontecer? Você vai compartilhar o comando e ele vai conseguir acessar o jogo FIFA e vai conseguir jogar com você mesmo não tendo o jogo FIFA. Isso é muito bacana. Isso você consegue fazer em qualquer jogo multiplayer, tanto local como online, e fazer esse SharePlay. Isso depende muito da conexão que você tem e que o seu amigo tem. Então, é uma experiência bacana. Recomendo vocês testarem aí, que dependendo do jogo, vocês conseguem se divertir bastante. Beleza? Player, quando você quer desligar o controle do PS4, para trocar de controle para um controle que já está bem carregado, esse é o processo que você faz. Você segura o botão PS, vem aqui em dispositivos, desligar dispositivo. Se é isso que você faz, player, não precisa mais fazer isso, tá? Na realidade, uma dica bem simples é você segurar o botão PS por alguns segundos do controle e ele vai se desligar automaticamente. Você não precisa fazer mais nada, tá? Se você não sabe dessa dica, somente os players mesmo que manjam do Paranauê que sabem, tá? Isso aqui eu acho que nem no manual tá. Mas é uma dica válida, hein, player? Bem bacana. Player, uma das maiores reclamações da comunidade com relação ao PS4 é a autonomia da bateria do controle, o DualShock 4. Mas tem algumas dicas que vão ajudar você aí a aumentar essa autonomia, tá? De forma significativa. Então, a primeira coisa que a gente vê em configurações, dispositivos, controles, e aqui tem duas que eu recomendo demais, tá? A vibração, na realidade, aí é de cada um. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que o controle do PS4 tem um alto-falante e você consegue aumentar a intensidade, o volume do som que sai do controle ou diminuir. Geralmente eu não uso porque eu uso muito o headset. A outra possibilidade que você tem é diminuir o brilho da barra de luz do DualShock 4, que é aquela luz mais intensa que fica atrás do controle. Por padrão, ele vem no mais claro, ou seja, no que consome mais bateria. Então, o que eu recomendo é você utilizar o escuro, que pelo menos com essas duas modificações você vai ter pelo menos mais uma hora aí, 45 minutos, uma hora de autonomia a mais da bateria, ou seja, mais gameplay sem ter que colocar o controle para carregar e, sem dúvida alguma, quanto menos carregamento, maior a vida útil do controle também. Beleza? Segue a dica aí. Player, outro problema que a comunidade reclama muito a respeito do controle do Playstation 4 é a questão do controle de alguns bugs e até mesmo alguns problemas ali de o analógico ficar puxando para o lado, para a esquerda, para a direita, para cima. Isso dificulta demais ali a gameplay, principalmente para quem joga FPS. Então, existe uma dica simples que pode resolver em alguns casos, que é a parte do reset do aparelho. O Playstation 4 tem um buraquinho do lado do parafuso, na parte de trás do controle, que se você conseguir colocar um, por exemplo, um palito de dente ali por alguns segundos, o controle vai desligar e ele vai reiniciar, meio que dar um reset no sistema operacional, no sistema operacional não, no próprio sistema do controle. Eu fiz, para quem tem esse tipo de problema também, eu fiz um vídeo, o card está na parte superior direita, que são alguns processos para você conseguir arrumar o seu controle sem necessidade de abrir o controle, se ele está falhando, se os botões não estão correspondendo ou até mesmo o analógico, que é um dos principais problemas, ficar indo para o lado sozinho. Se esse problema não resolver aqui com o reset, eu faço mais alguns procedimentos no vídeo que está aí no card, que pode ajudar você a resolver o problema de forma bem simples, fazendo a recalibração ali dos analógicos. Então, visita o vídeo ali, mas acredito que só pelo fato de você resetar o controle como vocês estão vendo aí, pode ajudar, beleza? Player, uma das grandes novidades dessa geração foi a possibilidade de você fazer captura de tela dos jogos e também fazer gravação de clipes da sua gameplay. Só que com o botão Share do PlayStation 4, que foi adicionado nessa versão. Porém, para você fazer o compartilhamento, para você fazer o compartilhamento, para você fazer a captura e o videoclipe aqui, você tem que apertar o botão Share, aí você pausa o jogo que você está fazendo para escolher a opção que você quer. Só que existe uma forma muito mais fácil de você fazer esse player. Tenho certeza que você não sabe como. E é o que eu vou te mostrar agora. Primeiro, a gente vai em configurações. A gente vai depois, aqui na opção de compartilhamento e transmissões. Tipo de controle do botão Share. Aqui, ele já vem padrão de fábrica. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele na forma fácil. O que vai mudar? Para você fazer uma captura de tela, você precisa apertar somente uma vez o botão Share. Para você fazer a captura do vídeo, você aperta duas vezes ele seguidamente. E para você entrar no menu, que era a forma anteriormente que a gente fazia, você só precisa mantê-lo pressionado. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou vir aqui no jogo. Vou usar o botão Share ali para a gente voltar rapidamente, né? Que é o Alt Tab que eu já ensinei vocês. Apertar duas vezes rapidamente o botão PS. E aí, quando eu clico uma vez, vocês vão ver que apareceu ali em cima. Já capturou a tela. Se eu segurar o botão, ele vai entrar no menu. Certo? Como eu comentei anteriormente, que era o que acontecia antes, quando você apertava uma vez. E quando você apertar duas vezes na sequência, ele já vai gravar a tua gameplay aí automaticamente. Essa eu tenho certeza que você não sabia, é uma, assim, ajuda demais. Principalmente se você joga online, você quer fazer uma coisa rápida, né? Você não dá para entrar no menu e fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então, essa é mais uma dica aí. Player, outra coisa muito bacana aqui do PlayStation 4, principalmente se você tem filho, sobrinho, primo, ou qualquer outra pessoa que acesse também com o seu próprio login, o teu PlayStation 4, né? Com o login dela, na realidade, o teu PlayStation 4, você tem a possibilidade de criar algumas restrições e controle dentro do PlayStation 4, de forma muito simples e eficiente. Eu estou falando do controle parental, que é um dos melhores recursos que o PlayStation 4 tem, tá? Para acessar o controle parental, você vai em configurações, controle parentais, gerenciamento da família, e aqui você vai ter uma visão rápida. Primeiro, as configurações do sistema, as restrições do PlayStation 4 de modo geral. Então, se você não tem controle parental, você consegue fazer uma restrição geral para todo mundo que vai acessar além de você. Então, criação de novo usuário e login convidado, filtro na web, controles parentais padrão, ativa os controles parentais para novos usuários que ainda não entraram na PlayStation, enfim. Então, vocês conseguem criar alguns controles por aqui, e você consegue desabilitar temporariamente esses controles para não ter que fazer tudo do zero de novo, tá? Então, isso é bem bacana, e aqui embaixo alterar a restrição, a senha aí da restrição do sistema. E no gerenciamento de família, é onde você vai configurar quem você vai colocar dentro da família e quais são as regras. Aqui embaixo, quem já está dentro desse gerenciamento. Então, aqui, no gerenciamento, o que a gente pode fazer? A gente consegue... Deixa eu só ele carregar. Pronto. A gente consegue, por exemplo, aqui a gente tem a visão de quem é o gerente da família, e uma visão rápida dos membros que você criou algum tipo de restrição, quanto tempo de jogo tem hoje, se você quer adicionar um novo membro, e os pedidos enviados, por exemplo. Então, aqui, eu vou nesse aqui, da Laura, e aqui vai aparecer, já de cara, né? Quanto tempo essa pessoa tem para jogar hoje? Você consegue configurar quanto tempo ela tem para jogar. Se é uma hora, se é duas horas, três horas, quatro horas, ou se não tem nenhum tempo. Aqui você consegue configurar nos outros dias da semana. Então, por exemplo, eu quero colocar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você consegue colocar o horário, o tempo de duração e até o término, a data término, né? Ele vai jogar somente até 10 horas da noite. Depois disso, não joga mais. E você pode colocar o horário de início também. Então, isso é uma configuração bem bacana. Deixa eu cancelar aqui. Aqui você consegue controlar aplicativos e recursos, a faixa etária para jogos, se ele pode utilizar disco Braille ou não, o uso do VR. Aqui, por exemplo, comunicação de conteúdo gerado pelo usuário, se ele vai poder utilizar, por exemplo, bate-papo, chat, compartilhar alguma coisa. E aqui até um limite de gastos mensais que você pode colocar dentro da carteira que você tem. Você tem seu cartão cadastrado dentro da PSN, acredito eu. E você vai colocar, ele vai poder gastar ali, sei lá, de V-Bucks, ele vai poder comprar, sei lá, 10 reais, 40 reais, alguma coisa nesse sentido. Então, é um recurso player que funciona muito, mas muito bem mesmo. E o controle funciona para você que tem o teu filho aí que está nessa, nesse momento, todo mundo está em casa, né? Está jogando demais, já dá uma controlada. E isso você não precisa nem falar, porque isso está configurado ali, acabou, não tem o que falar. Vai chorar com a tua mãe, está restrito aqui e acabou. E essa é uma dica muito bacana, player, mesmo. Player, imagina a situação, isso já aconteceu comigo, tá? Mas graças a Deus eu consegui comprar a tua televisão. Imagina que você está querendo jogar aquele jogo, acompanhar, putz, meu, você está na neura para jogar aquele jogo e a tua mulher fala, não, agora eu vou assistir a minha novela, vou assistir o Faustão, vou assistir a minha série. E você fala, putz, ferrou, né? Já joguei praticamente o dia todo e agora não tem jeito, eu vou ter que liberar a TV ali. Mas, não se preocupe, tem uma solução para isso. Existe um aplicativo chamado da própria Sony, do Playstation, na realidade, chamado Remote Play, e você consegue, né, fazer, acessar o teu Playstation 4 e todas as funcionalidades deles, inclusive o controle, pelo próprio celular ou pelo Bluetooth, pelo próprio DualShock 4, conectando via Bluetooth, e fazer a jogatina ali mesmo, o player, pelo celular, exatamente, você vai conectar o seu celular via Remote Play pela sua própria rede e você vai ter o acesso inteiro do Playstation 4 ali, da mesma forma que você estivesse mexendo como se estivesse na TV. E a partir daí, você consegue colocar o jogo que você quer, você consegue jogar, isso vai depender bastante da sua internet, tá? Então, é importante que você tenha a internet, de preferência o Playstation ligado no cabo e uma internet 5G, né, 5 GHz ali, para aproveitar o máximo ali desse benefício. Eu vou te falar, funciona muito bem, player, muito bem mesmo. Player, imagina, você com aquela baita vontade de jogar da Lashafans, jogar um Play 4, você senta no sofá e fala, caramba, esqueci de ligar a TV, ou, cadê o controle da TV? Tem um recurso aqui no Playstation 4 que parece que é muito tonto, mas, cara, ele funciona muito bem e adianta um lado. O que que é? É você fazer com que o Playstation 4 envie o comando de desligar, de ligar e desligar a TV pelo HDMI, pelo próprio console. E como que funciona? Você vai em configurações, sistemas, e você vai habilitar o link de dispositivo HDMI. Geralmente, ele está desabilitado. Então, você habilita ele aqui, coloca o tiquezinho, e quando o seu Playstation 4 ligar, desde que a sua TV seja compatível, automaticamente, ele vai ligar também a TV e vai ligar já direto no HDMI. E quando você desligar o Playstation 4, colocar em modo de repouso, ele também envia um sinal pelo HDMI e desliga a sua TV. Cara, isso é vida, é animal. Faz o teste lá e depois você comenta aqui. Player, sabe quando você fala, cara, morri porque eu confundi os botões. Puts, eu não me acostumo com esses botões aqui, cara. E o próprio jogo, ele não te dá a opção de você remapear os controles, de você redefinir os comandos, os botões ali. Só que, o Playstation pensou nisso, tá? Hoje, você consegue, acessando aqui em configurações, acessibilidade e atribuições de botões, você consegue remapear todos os botões que você quiser, tá? De forma independente. você vem aqui habilitar atribuições de botões personalizadas e aqui você tem todos os botões que você consegue substituir, né? O D para. Quando aperta o botão, ele vai acionar esse. E, cara, isso funciona muito. Eu tive, eu não lembro qual jogo que eu fiz isso, um jogo de aventura que eu tava confundindo muito porque eu tava jogando um tempo esse jogo, se eu não me engano, foi o Dead Cells, eu tava jogando bastante no Switch, e no Switch os comandos são diferentes. E, cara, eu falei, quer saber? eu vou inverter os jogos aqui, os botões aqui. Cara, e continuei jogando da mesma forma e não tive problema, né, em ter que me readaptar ao modelo de Playstation de jogar. Então, isso aqui funciona muito e depois que você fez a configuração pra esse jogo, né, você só desabilita isso aqui que você não vai precisar voltar tudo como era antes. Você desabilita isso e ele já volta pro padrão. Essa dica aqui é bem valiosa, né, player? Fala aí. Player, existe uma forma muito fácil de você organizar os seus jogos. A gente sabe que aqui, dentro da biblioteca, dentro de iniciar aqui da biblioteca, você já consegue ter acesso aos seus jogos facilmente. Porém, existe uma forma de você organizar porque essa dashboard aqui, ele tem um limite, ele vai aparecer somente os últimos jogos que você jogou, certo? Só que você pode pensar, cara, eu queria organizar todos os meus jogos exclusivos de Playstation 4. Como é que eu faço isso? simples. Você vem aqui no jogo, na card do jogo, você clica com o botão opções e aqui você coloca adicionar a pasta. Feito isso, se você não tem nenhuma pasta, ele vai pedir pra você adicionar uma nova pasta. Então, eu vou colocar o nome da pasta aqui. Beleza. Vou colocar de exclusivos. Concluído. E aqui, eu vou selecionar o conteúdo que eu quero que apareçam ali. Então, eu vou colocar Shadow of the Colossus. Eu tenho outros aqui que é Horizon, The Last of Us. Eu tenho aqui mais outros dois. E eu confirmo. Confirmo de novo aqui embaixo. O conteúdo aqui, eu já selecionei. Peraí que eu vou voltar. Confirmo. E vou confirmar aqui. E daí, player, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui exclusivos. e aqui já vai aparecer todos os jogos exclusivos que eu quero nessa pasta. Você pode fazer jogo de aventura, de carro, FPS. Cara, isso já facilita bastante ao invés de você ir até lá no final, a biblioteca e achar o jogo que você quer. Mais uma dica aí, player, também. Você pode fazer com aplicativos, enfim, o jeito que você achar melhor. Eu acho que isso aqui funciona muito e muito bem. Beleza? Fala, player, chegamos aí à última dica de Playstation 4, dicas de truques e segredos aí de Playstation 4. Essa é uma das melhores dicas aqui que eu vou trazer para vocês e é uma dica muito bacana porque, acredito que todo mundo gosta de música, né? E se você gosta de música, você deve ter suas playlists ali no carro, no celular, enfim, na academia e por que não no Playstation 4 aqui enquanto você faz, né, as suas gameplays. Então, player, não sei se você sabe, mas é possível você baixar o Spotify para a Playstation e depois que você se loga ali, que é super simples, você cria uma conta e se loga, você tem acesso a toda a sua playlist que você escuta, né, em outros lugares e você consegue, player, jogar e escutar música simultaneamente. E não é só colocar a música ali e acabou, tá? Você consegue ter todo um painel ali do Shopify, um painel rápido quando você segura o botão PS. Então, olha que bacana, você consegue pausar a música, você consegue avançar, retroagir a música, aumentar o volume, pô, quero ter mais atenção no jogo agora, né, não, quero ter mais, puta, a fase tá bacana, quero um som bacana. Então, você consegue ter todo um menu aqui de reproduzir vários, várias gameplays, várias playlists na realidade. E, cara, junto com uma party, se você tá dentro de um grupo de bate-papo, você consegue escutar e funciona muito, mas muito, muito bem mesmo, tá? Então, eu tô escutando aqui minha musiquinha e eu tenho certeza que essa dica aqui vai fazer muito sentido aí pra você e que você vai curtir bastante. Player, mais uma vez, agradeço aí a companhia, espero que essas dicas realmente tenha ajudado bastante você aí. Se você não sabia de alguma coisa, coloque nos comentários. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque aí como sugestão o que a gente pode trazer, tá? De próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!